Muito bem, começando mais uma opinião pela TV Cidade. Tudo bem com você? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Veloso, tudo bom? Tudo bem, boa noite, boa noite telespectadora. Uma satisfação estar com vocês novamente. E hoje o assunto aqui é sobre dengue, né? Dengue, que a coisa em Jacarei não é das mais fáceis também, é complicada. Tem bem menos casos que São José dos Campos, mas mesmo assim já sofremos aqui uma epidemia. E para falar sobre dengue aqui hoje, estamos aqui com a Rosângela Areias. Como o caso aqui é dengue, tem que ter areia no papo, tem até no nome, né Rosângela? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite. Muito obrigado por atender o nosso convite. Imagina, eu que agradeço por essa oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre dengue. Nós estamos falando, como acabou de mencionar agora o Clemente, que nós estamos falando de dengue, o telespectador deve estar dizendo, poxa, dengue de novo. Mas nós estamos entrando numa nova fase, ou seja, deveria estarmos entrando numa fase de declínio dos casos. Isso está acontecendo, os declínios de casos? Tá, já começou a diminuir o número de notificações, né, até por conta da temperatura. O ciclo do mosquito aumenta um pouquinho mais para ele chegar de ovo até mosquito adulto. Então, baixa um pouquinho a população de mosquito. E o que acontece? No inverno, diminui esse número de casos. No entanto, os cuidados têm que permanecer, continuar, retirando todo o material que possa acumular água. Lembrando que não é recipiente que acumula, que tem água parada. São recipientes que possam acumular água. Então, retira todo esse material do quintal, de área descoberta, para que não possa criar um mosquito. Entendi bem a sua colocação em Rosela. É recipiente que... Marquinhos, eu gosto? Explique melhor, por favor. Porque fala-se muito em recipiente com água parada. Não deixe a água parada. Então, o que tem que mudar? Não deixe nenhum material, nenhum material inservível, nenhum pote que possa vir acumular água. Entendi. Quer dizer, ele não precisa necessariamente, no primeiro momento, estar com água. Não. Que ele possa vir com água depois. Agora você fala muito, Rosângela, em problemas em quintais sujos, terrenos sujos, em lixo. As pessoas esquecem do problema também que é sério, que é caixa d'água, também calhas e telhados. Eu acho que isso é importante frisar também esse cuidado, que é de suma importância. Sim. O ralos, as calhas sem manutenção, as casas, época de férias. Nós vamos entrar agora em época de férias. As famílias viajam, deixam dias, a casa fechada, vasos sanitários estampados. Então, tem que redobrar esse cuidado. Nos ralos, a gente pode usar um produto alternativo, como água sanitária. Mas o que é eficiente mesmo, é você colocar uma tela. Coloca uma telinha no ralo. Mesmo porque, se você coloca água sanitária, você pega dois dias aí, uma chuva intensa, já acabou o efeito daquela água sanitária naquele ralo ali, parado, com aquela água parada. Parece uma coisa controvertida, porque a dengue precisa de água. E justamente numa época em que nós tivemos pouca água, teve mais casos de dengue. Qual a razão, estou brincando, mas qual a razão que esse ano nós tivemos essa epidemia mesmo com esse montante? Inclusive, começou mais cedo, adiantou um pouquinho o número de casos. Mas tem uma razão para isso? Sim. As pessoas começaram a armazenar a água da chuva. E isso até é muito bom, por conta da escassez hídrica, a economia, isso é bom. Mas que eles o façam de maneira adequada, né? Usou o reservatório, tem reservatório? Veda o reservatório, para que não possa criar ali. As pessoas que reservaram água, Rosângela, água da chuva, para utilizar na lavagem de quintal, alguma coisa assim, essa água, ela tem que ser clorada, a pessoa tem que colocar cloro? Se colocando cloro, resolve o problema ou não? Tem que tapar? Depende de quanto tempo essa água vai ficar ali parada. Entendi. Se for de uso diário, encheu, usa diariamente aquela água, não há necessidade nem de cloro. Por quê? Se ela vai usar, vai esvaziar aquele reservatório constantemente. E quando esvaziar, antes de enchê-lo novamente, passa uma buchinha, por quê? Caso tenha algum ovo no recipiente, quando enchê-lo novamente, aquele ovo não vai eclodir. Ela já retira aquele ovo dali. Quer dizer, água corrente não há perigo, então? Não, não há. Existe também uma, alguém disse que o ovo não fica exatamente na água, ele fica próximo da água, isso é correto? Isso é correto. Então, por isso que você falou que tem que limpar o recipiente e tal. Tem, o bebedouro de consumo animal, por exemplo. Nós achamos, constantemente, a gente lava em bebedouro. Por quê? É, só troca aquela água, conforme o animal vai bebendo, baixa aquele volume, ovo também, o mosquito vem, deposita os ovos na parede do recipiente, coloca uma água novamente, não escova. E ele gosta, porque, e ela, é muito interessante o Aedes aegypti, porque o que ela faz? A fêmea é quando ela chega num quintal, que tem vários recipientes no quintal. Ela não deposita os ovos só em um recipiente. Ela coloca um, ela distribui e em local próximo de umidade. Então, ela tem um sensor, ela detecta a umidade onde ela deposita os ovos dela. Talvez essa razão dessa proliferação muito rápida, né, do despernilongo. Você falou uma coisa muito interessante, o negócio de cachorro, né, por exemplo, que as pessoas não trocam a água do animal. Além disso, ainda faz mal para o animal, né, porque a água limpa, todo mundo agradece, inclusive o cachorro, né. Inclusive o cachorro, inclusive. Não, e veja o exemplo do próprio mosquito da dengue. Ele luta pela sobrevivência e a pessoa que não se cuida não está lutando pela sobrevivência, às vezes. Às vezes, eles acham que o pernão da dengue tem que proliferar. Está de bom, está de brincadeira, né. É bom colocar o ovos e vai no lugar. O mosquito também é gente, né. Tá bom. Ô, Rosângela, mas em Jacareí, fala pra gente. Vocês têm equipe na rua acompanhando isso, analisando caso a caso. A equipe vai onde detecta um caso de dengue. Como é que funciona isso em Jacareí, Rosângela? Tá. Toda vez que chega um caso suspeito, o que é um caso suspeito? É uma pessoa que apresentou febre e dois sintomas, aqueles sintomas clássicos de dengue. Dor atrás dos olhos, manchas pela pele, dor de cabeça. Agora também entram os outros, uns novos esse ano, desânimo, falta de apetite. E depois vem a sorologia reagente desses. Então, tendo febre, mas dois sinais é considerado um caso suspeito. Chega pra vigilância epidemiológica do município. E aí, imediatamente, ela passa pra vigilância ambiental, que é nós, controle do vetor. Aí nós vamos pra campo. E nós vistoriamos a casa da pessoa suspeita de ter contraído o vírus e o entorno também do imóvel. A gente faz o que, qual é a atividade? É de arrastão. Entrar no imóvel e tirar com o proprietário, com a autorização dele, retirar todo o material, ou quase todo, que a gente consiga tirar no momento, que possa acumular água. Por que isso? Porque se eu tenho um suspeito, uma pessoa que está com vírus, e se eu tenho um mosquito adulto voando ali, a probabilidade desse mosquito, dessa fêmea, picar essa pessoa, e se ela de fato estiver com vírus, eu vou ter outras pessoas doentes num prazo bem curto, de mais ou menos uns 15 dias, pra começar a aparecer outras pessoas doentes. Porque o doente também é um criadouro, né? É. Ele que vai levar. Exatamente. A coisa começa a se estourar, né, numéricamente. E eu retirando esses materiais inservíveis, o que acontece? Esses ovos, eles não vão eclodir ali, vão ficar longe do doente. E o ovo, ainda, pra ajudar mais ainda nessa proliferação de mosquito, o ovo é muito resistente. Ele chega a ficar um ano ali paradinho no recipiente, esperando cair uma água, pra que ele possa eclodir. Então, assim, é muito... Uma das formas de inspeção do mosquito é essa. Espera um ano. Um ano. Espera, deixa eu entender. Não tinha água ali. Ele tem um sensor que diz que ali pode ter água. Ele deixa o ovo ali até que a água venha. Até que a água venha. Então, não basta só eu retirar esse material, esse inservível do local descoberto. Eu tenho que retirá-lo e impedir que caia a água ali. Parece que o ovo do Aedes aegypti, ele não fica em lugar claro, ele gosta de lugar escuro, isso mesmo? Procede isso, Rosângela? Procede. O que ela faz? Ela precisa do sangue. Na verdade, a fêmea, ela não se alimenta de sangue. Ela se alimenta de seiva vegetal. Tanto a fêmea quanto o macho. Só que a fêmea, pra maturar os ovos, pra depois fazer a postura, é necessário sangue, uma substância que tem um sangue que é a albumina. E ela tem animais de sangue quente. Só que o homem, ele tá mais em abundância, tá mais fácil pra fêmea. Por isso essa predileção pelo homem. E o que ela faz? Ela suga todo o sangue que ela necessita pra maturar os ovos. Tá ali. Você tá ali na sala, sentadinha, assistindo televisão. Ela vem, suga. A gente não percebe, né? Não, não necessariamente. Não vai... Parece que o penilongo comum coça. O da dengue, não. Isso é verdade? Mas ela pode coçar também. Pode. Que a gente ouve, ah, o penilongo da dengue, ele não coça. Só o comum. Então, isso não procede, então. Não, não. Ela pode coçar, sim. Você falou aí o negócio de sangue quente, né? Pra poder proliferar esse penilongo. Na verdade, quando se fala também em muitos animais nos quintais, isso ajuda também? Um cachorro, por exemplo, um gato também, ele pode ser um transmissor do vírus da dengue? Não. Não? Não. Só no homem. Pra incubação do vírus, é só no homem. É só no homem. Só no homem. Mas ela poderia usar o sangue desse animal pra maturar os ovos dela, depois fazer a postura pra incluir novos nos quintais. Ela poderia fazer isso. Você falou que quando tem um caso suspeito, a equipe vai pra casa da pessoa fazer esse levantamento. E como fica o entorno dessa casa? Deixa eu completar. Claro. Vocês têm tido facilidade de... As pessoas compreendem. Vocês têm tido dificuldade, às vezes, de ir na casa, de convencer uma pessoa que precisa fazer um trabalho ali? Tem, sim. Ou mais do que isso, né? O Itarra... Ah, mas o problema não foi aqui, foi a casa do vizinho. É, é normal. Eles esquecem a casa dele, ele tá do lado ali, né? Ele é vizinho também. Ele é vizinho. Não, mas é normal acontecer isso. Não deveria, mas acontece. Porque tem, tem certo, no município, os municípios, de uma maneira geral, eles têm vários problemas, né? E claro que a administração ouve os munícipes, tudo, com as reclamações, mas nem todos estão satisfeitos. Eles acabam mudando o foco. Não é na minha casa que tá o problema, é ou na casa do vizinho ou é fora do ambiente dele, do domicílio. Só que 99% das lavas encontradas de Aedes aegypti no município aqui em Jacareí, nós podemos afirmar com certeza que é dentro dos imóveis. É na garagem, é no quintal. Jacareí é cortada pelo rio Paraíba. E evidentemente o rio não é dos mais limpos. O rio Paraíba, infelizmente, a realidade é essa. Nessa margem do rio Paraíba, tem problema de foco de dengue? Pode ter? O que acontece nesses bolsões, nesses corpos d'água, isso tanto do rio Paraíba quanto os outros córregos que cortam o município. A alta concentração de matéria orgânica depositada ali nesses bolsões, por causa de assoreamento, vai fumando aqueles bolsões, aquela vegetação, ele não é favorável, mesmo porque o Aedes aegypti, a fêmea, ela não bota diretamente os ovos na água. Quem faz isso é o cúlix, que é o penelogo comum. Ele sim, em local que tem alta concentração de matéria orgânica, o córrego, por exemplo, é perfeito para o cúlix. Para a população dele de... Já o Aedes aegypti não, ela já gosta de água limpa, mas a gente tem que pensar como um mosquito. O que é água limpa para ela? Água limpa é aquela água no pratinho de fundo de planta, aquele pratinho de vaso, aquela água com uma areinha ali, aquele barrinho, aquela ali é uma água limpa para ela. As pessoas falam uma assunto interessante aí, coloca lá, tem um vasinho de flor lá e tal, e tem embaixo, tem aquele protetor ali, um pires com areia. Essa areia é o local ideal para a instalação do ovo, do penelongo, da dengue? Conforme... Coloca areia, coloca esse negócio aí que resolve. Então não resolve, pelo contrário. Pelo contrário, porque à medida que você vai aguando aquela planta, aquela areia vai saindo do pratinho e ela vai ficando mais no fundo. Então forma aquele bolsão também ali, vai formar aquela água e a própria areia acaba servindo de alimento para as lavas ali. Então o prato molhou, esperou, tira. Não há necessidade do prato. Então a melhor coisa é não ter planta em casa também, né? Já que a pessoa... Porque todo mundo gosta de uma plantinha e tal, mas é difícil, né? Você controlar 100% a não presença desses insetos, né, Rosângela? É o... Uma limpeza diária, talvez, sei lá. Ah, sim. Se a pessoa for monitorar o que está... Mesmo porque não precisa de muito tempo. Você monitora a tua casa. Você é rico, mora em apartamento. Mas quem mora em casa, por exemplo, entendeu? Quem mora em casa, monitora a casa dela. Não é a casa do vizinho. Vizinho do lado direito, do lado esquerdo e atrás. Não tem jeito. O problema também... Vizinho também é um problema. Mesmo em apartamento, né? Tá certo. Por isso que 99% quem controla dengue no município é o proprietário do imóvel. Porque eu estou lá 24 horas. Ou pelo menos... Só no... Vou ter um período do... Eu vou ficar ali. Você tem que fiscalizar o seu ambiente interno. E se eu tirar 5 minutos... Vamos considerar de ovo até mosquito adulto. Uma temperatura ideal... O ciclo. De ovo a mosquito adulto. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Agora, no inverno, ele começa a ficar um pouquinho maior. Estende um pouquinho. Vai para 10, 12 dias. Por isso que diminuiu o número de casos. Não que não tenha mais dengue no inverno. Ah, continua, então. Continua. É preciso ficar bem claro que a campanha tem que ser feita o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então, nesse período agora de inverno... Então, nesses sete dias, o ciclo do mosquito, na temperatura ideal que nós estamos agora, se a pessoa, se o morador tirar 5 minutos só por semana, ele interrompe o ciclo. Mesmo que ele encontre alguma lava, ela não vai virar adulto. Estamos aqui falando aqui com a Rosângela Areias, que é da coordenadora de controle da Dengue, Prefeitura de Jacarente. Vai para o intervalo e volta já já aqui na Opinião. Não sai daí. Muito bem, de volta com a nossa Opinião pela TV Cidade, conosco hoje a Rosângela Areias, que é coordenadora de controle da Dengue, Prefeitura de Jacareí. Rosângela, os números da Dengue hoje em Jacareí, já tem aí, não? Tem. Como a quantidade de pessoas que virou uma epidemia, acho que até 300 casos é normal. Depois disso, vira epidemia, é isso mesmo ou não? Foi. A nossa faixa de corte chegou nos 337 casos. A partir disso aí é considerada epidemia. E hoje nós temos quantos casos? 1.374 casos. 1.300, né? É, muito acima, bem acima da... Você nos trouxe, comparado, Veloso, a São José dos Campos, até que está tranquila. Sim. São José hoje, eu tive como prefeito, Carlinhos Almeida, e falou que passa de 7 mil casos em São José. Então a coisa é muito mais grave do que se imagina, porque até porque Jacareí, ela tem um terço da população de São José. E está com mil casos em São José, está com 7 mil, realmente. A gente devia ter 3 mil lá. Está com bem mais do que deveria estar, infelizmente, essa é a realidade, né? É. E você nos deixou preocupados, porque você disse para nós aqui fora do ar, que a gente tem que ficar o tempo todo vigilante, não só no verão, no inverno também, que pode acontecer, é isso mesmo? Pode, pode acontecer. Nós não temos mais sossego? Não, tem. É só tomar cuidado, redobrar, cuidar, fazer a tarefa de casa. E que ele não... Aqui, nossa, aqui antes, durante o intervalo, estava conversando aqui eu, a Simone, a Viana, mais o... Desculpe, Marcelo. Falou aqui sobre a dengue, o gino também, e nós falando aqui sobre o problema em casa. Ele falou que a bandeja do ar-condicionado, geladeira também, tudo isso podem ser locais para que os ovos se instalem, ou... Quais são os locais que menos divulgados que também são perigosos? Pode. De experiência de campo, falamos nos materiais onde eu já coletei lava, tá? Bromélia, casca de ovo, tampa de garrafa pet, capacete... De moto? Capacete. Bota, as botas plásticas. Então, são lugares assim... Agora, peraí, ou seja, para uma pessoa deixar entrar água na bota, porque tem que ter o ovo, tem que ter água depois, ou não? Ele põe ali esperando que tenha água e depois não tenha, é isso? Isso. Mas aí vem o que eu falo já hoje, né, presidente? Eu acho que eu entendi isso. Tem a bota lá, então está molhada a bota. O ovo se instalou lá, secou a água, o ovo fica lá. Se a água entrou em contato com o ovo, ele eclodiu. Ele eclode. Eclode. Vira a larva. É, vira a larva. Se não entrar água, não entrar em contato com esse ovo, ele vai permanecer ali quietinho. Esse contato de quanto tempo? Ele precisa permanecer em contato para eclode o ovo? Uns dois dias, mais ou menos, ele já eclode. Porque quando ela coloca, ele ainda demora... Não, 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 desculpe, só para ficar claro. É. Precisa ficar molhado no mesmo dois dias, ou molhou uma vez, daqui dois dias acontece? Como é que é isso? Ah, não, ele tem que permanecer a água em contato com o ovo. Tem que permanecer. Tem que permanecer. Se molhar, só e já... Dois dias depois não acontece. Não. Vamos explicar melhor aqui. Rosângela, então virou larva. Essa larva, evidentemente, vira um penilongo. Seria isso? Isso. Quanto tempo? Ele, quando ele sai, quando ele sai, ele deixa de ser larva e virou penilongo, ele não está contaminado com a dengue, tá? Não, não. Não está? Não. Você pode ser pegado por um penilongo que não está contaminado. Tudo bem. Isso, correto? Não é tão fácil pegar dengue. Olha, o que acontece? O mosquito, o ovo, uns dois dias, mais ou menos, lava. Durante essa fase de lava, ela vai fazer uma... quatro vezes ela vai mudar na forma de lava, que nós chamamos de L1, L2, L3 e L4. Isso, mais ou menos, em torno de quatro dias, para a larva. Depois ela passa por uma outra metamorfose, que é a fase de pulpa, que ela fica toda enroladinha, parece uma bolinha, ágil na água. Nessa fase, nenhum produto atinge essa pulpa, porque ela não se alimenta. Ela vai ficar, mais ou menos, ainda uns dois dias. Então, quatro de larva, mais uns dois de pulpa, dois a três dias de pulpa, uns sete dias. Aí ela vai virar mosquito adulto. Vinte e quatro horas. É um macho, cada... do número de ovos, é um macho e uma fêmea que nasce. Ah, sim. Vinte e quatro horas após ela passar para mosquito adulto, ela já pode se acasalar. Porque o... e ela vai viver, mais ou menos, em torno de 30 a 35 dias no ambiente natural. E aí que ela vai buscar a contaminação, picando as pessoas. Aí, vinte e quatro horas depois que ela nasceu, ela pode se acasalar. Aí, imediatamente, ela vai procurar o sangue para fazer o repasto. Ela vai procurar alguém para... E essa procura... Aí ela precisa encontrar alguém. E essa pessoa que ela sugou o sangue, essa pessoa tem que estar com o vírus, mas com o vírus em quantidade suficiente, em sete dias que essa pessoa está com o vírus na corrente sanguínea, para passar para esse mosquito. E esse mosquito, imediatamente, se ele picar uma outra pessoa, ele ainda não vai passar, porque o vírus ainda necessita de uns dias dentro do mosquito, para poder replicar, para sair do abdômen, vir para as glândulas salivares do mosquito, para depois, quando ela picar novamente, para ela fazer uma nova postura, é que aí sim ela tem vírus suficiente. Então, assim, tem períodos de incubação dentro do homem, dentro do mosquito. Para ter sete mil casos em São José dos Campos, quantos milhares, não sei se milhões de mosquitos foram necessários? O pessoal precisa limpar a casa de vez em quando, porque, poxa... Em Jacareí, Rosângela, parece que essa casa criou uma ala especial para atendimentos, fazer esse atendimento, esse pré-materiagem para saber se a pessoa está ou não com a dengue, é isso, né? Isso, e acaba agilizando também o atendimento, né? E a notificação, as informações também para essa notificação chegam mais precisas para nós. Porque, o que é interessante também saber, o deslocamento dessa pessoa. Se ela trouxe, se ela importou o vírus de outro município, ou se o vírus está circulando aqui no nosso município, estava aqui no município. Então, é muito importante, porque vai desencadear todo o nosso trabalho. Porque se eu estou com uma pessoa, que ela trouxe um vírus importado, e teve muito no início do ano, com viagens para o litoral, então, se ela já saiu do prazo de viremia, que é quando ela está com o vírus no organismo, uns sete dias, mais ou menos, eu não tenho mais nada para fazer. Porque ela não tem mais vírus. Porque a minha preocupação tem que ser com o vírus. O mosquito a gente sempre vai ter. E algumas vezes em uma quantidade maior, outra menor. Mas a gente tem que saber onde que está o vírus. Por isso também a necessidade da pessoa procurar rápido atendimento médico. Tem pessoas que demoram demais para procurar o médico. Fica dois, três dias, ficam tomando remédio em casa. Aí que vai procurar. Vamos explicar melhor você também, Roselã, com o sentido de as pessoas falarem. Não, porque veja bem, a dengue, não tem remédio que cura a dengue. É repouso, muito líquido e paracetamol e novalgina. Procede isso? Não, então, na parte de medicação, fica todo a critério médico. Sim, sim. O que a gente passa para o suspeito, quando a gente vai no imóvel, é seguir a prescrição médica e retornar imediatamente, se não, no terceiro, quarto dia, persistiu os sintomas, vem alguns, dor abdominal intensa, por exemplo, é um sinal de alarme. Então, a pessoa volta correndo para o médico. O que acontece? Muitas vezes, por ela ter ido no médico e já ter sido medicada, ela sente outras dores intensas e acaba, por ter ido já, ela não volta no médico. E tem que voltar. Ah, tem que voltar. Tem que voltar ao médico. É muito importante isso. Não ficar esperando, só porque já foi medicada, acho que está tudo bem. Não, volta ao médico sim. O litoral, me parece que foi o que mais teve casos. Existe uma explicação para isso? Caracuatatuba foi... Então, no litoral, o problema deles são as casas de temporadas, de veraneio. Elas ficam muito tempo, muito tempo. E lá foi trazido, por exemplo, São José talvez seja uma cidade que visita muito o litoral. Isso tem alguma coisa a ver? Tem, também. Tem, né? São vários fatores que vão... São, são vários fatores. Vacina contra a dengue. Já existe ou não? Existe, parece que, um hospital em São Paulo ligado a esse tipo de doença que já estava promovendo testes com essa vacina e dependia de uma autorização da Anvisa. Você tem conhecimento disso, Rosângela? Só o que sai na mídia mesmo, por enquanto. Tem os voluntários, aqui no Brasil são mais de 300 voluntários. E a maior dificuldade para uma vacina é justamente a diferença, os quatro sorotipos. Hoje são conhecidos o sorotipo 1, 2, 3 e 4. Ou seja, tem quatro tipos de dengue diferentes. Quatro tipos. É o mesmo vírus, mas muda uma característica aqui, outra ali no vírus. E o que acontece? Quando a pessoa, o organismo, entra em contato com um determinado tipo de vírus, ele fica imune àquele. Mas pode pegar os outros. Mas pode pegar os outros. E vai pegar, desculpa, e vai pegar com menos resistência, então. É, o que acontece? Quando o organismo entra em contato com um sorotipo diferente, a princípio ele pensa que já o conhece, mas aí ele vê que não conhece porque é diferente, ele acelera demais para combater aquele vírus, para matar o metabolismo, entra como se fosse um parafuso, e o que acontece? A pessoa pode desenvolver uma forma grávida doença. Mas não, ela pode desenvolver a forma grávida doença logo, também no primeiro contato. Rosângela, a gente quer agradecer a sua visita aqui à TV Cidade, ao programa União. Esperamos, né, que tenhamos levar até você de casa aí. O problema com a DEM é que não é brincadeira, é sério, é muito mais do que se imagina. Então, tudo cuidado é pouco. E agradecer a você aqui, a sua presença na TV aqui, Rosângela. Muito obrigado. De nada. Muito obrigado a todos. E esperamos que a próxima visita da Rosângela seja para dizer que acabou de vez com esse problema que a gente está ficando angustiado com ele. Obrigado e boa noite a todos. A gente volta semana que vem com mais uma opinião pela TV Cidade. Um abraço e até lá. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado.